Olá pessoal, meu nome é Leandro, eu sou professor de desenho. Eu estou gravando esse vídeo com os exercícios preparatórios do curso intensivo de ilustração científica em Guaxi. Esse exercício preparatório é um exercício relativamente simples, o vídeo tem cerca de meia hora, mas vale a pena assistir, vale a pena fazer o exercício, para quando chegar na hora do intensivo, todo mundo está já familiarizado com a tinta Guaxi. É isso aí, obrigado, assistam o vídeo, façam o exercício. Nesse curso de Guaxi, a gente vai usar, nessa introdução, a gente vai ver como fazer um gradiente vindo do claro, passando para o escuro, usando a Guaxi. Para fazer isso, a gente vai usar uma tinta branca, porque na Guaxi a gente usa tinta branca para fazer a luz, e para fazer a parte de sombra, a gente vai usar duas cores misturadas, para fazer o que seria algo monocromático, preto e branco, mas a gente não vai usar o preto neutro da Guaxi. A gente vai usar o sépia, que é bem próximo de preto, é uma forma bem escura, e o ultramar. E esse, inclusive, aqui é o ultramar deep, que é profundo. Para fazer essa mistura, a gente vai fazer, a gente vai usar um vidro, eu tenho um vidro aqui enorme, vocês não precisam ter um vidro tão gigantesco como esse, mas esse aqui é o que eu tenho. E daí a gente vai pegar a tinta branca, a tinta azul e a tinta sépia. A gente pode pegar uma espátula, aqui eu tenho uma espátula, eu posso pegar um pouco de branco e colocar aqui, eu vou colocar um pouco de branco espalhado em duas partes desse vidro. A ideia é que no vidro consiga uma região de luz e uma região de sombra, que é onde vai estar a tinta mais escura. Na hora de trabalhar, é sempre bom ter por perto todos os pincéis que a gente vai usar. Aqui eu tenho os pincéis que eu vou usar, eles estão apoiados em uma madeira, que eu desgastei para encaixar os pincéis. E o papel toalha, para limpar a espátula, limpar o pincel. E um pote de água, que eu vou deixar agora aqui em cima desse meu vidro, porque esse meu vidro é muito grande. Eu vou colocar a sépia. Vou colocar um pouco mais aqui. E agora, o azul. O papel que eu estou usando é um papel que ele é para aquarela, 300 gramas por metro quadrado. É um papel bem grosso. Por um acaso, esse aqui é da Canson, que tem uma textura leve, chama mãoval. E eu vou usar um lápis de grafite. Para fazer desenhos leves. Porém, visíveis de retângulos. Posso fazer sem a mão livre mesmo. Eu vou tentar fazer nesses retângulos, um gradiente que vai do branco até o preto, passando por tons intermediários monocromáticos. Eu molho o pincel na água. Essa aqui é uma água, de torneira mesmo. Eu molho o branco. Posso pegar outro pincel para fazer a mistura do azul com o sépia. Para fazer o meu preto como um escuro monocromático. Porque é quase um preto, mas não é exatamente um preto. E aqui eu vou fazer um tom intermediário. Eu vou misturar o branco com o preto. Vou começar a fazer um cinza. Ó, na hora de misturar eu fico batendo pincel e às vezes eu sinto que está meio duro de mexer. A tinta está pegando muito. Eu posso pegar um borrifador de água e dar uma esprezada de água sobre a tinta. Agora ela desliza mais. Mas é bom não jogar água demais, porque se não vira uma piscina. A gente precisa de um ponto que fica entre o pastoso e o aguado, que é o ponto ideal. Aqui eu tenho uma região bem escura. Aqui uma região intermediária que vem até o branco. Que é a região que vai representar a luz. Certo. Agora eu tenho que ter em mente uma coisa. O branco, ele facilmente suja ele e o preto também. Então eu tenho uma pequena região aqui com o branco completamente puro. E eu tenho que preservar essa região. E vou atacar o meu retângulo, primeiramente, com esse branco puro. Pode ser mais fácil de usar. Um pouco aguardo. Vou puxar um pouco mais de mão. E com o outro pincel eu vou pegar o tom mais escuro. Tentando não fugir. Vem o retângulo. Pegando o escuro bem da fonte mais escura. Um pouco de água. E quando está meio molhado ainda, dá para dar umas pinceladas de um lado para o outro. Fazendo as transições. Um pouco da transição, dá para fazer com um pincel limpo. Só com um pouco de água. Um pincel lúmido, porém limpo. A gente usa para fazer uma transição. E o bom do guacho é que a gente vai avançando. Parece que vai dar tudo errado, mas no fim dá certo. Se a gente vê que está ficando claro, bota mais tinta escura. Se a gente vê que está ficando escura, bota a tinta mais clara. Claro, tem um limite. Não dá para fazer isso eternamente. Mas ele é uma mídia relativamente bastante flexível. Com idas e vindas. Tem que só cuidar para não sujar o completamente branco demais. Porque eu não consigo recuperar o bimco bem limpo. Mesmo colocando tinta branca depois de novo por cima. Uma coisa que eu estou fazendo agora é disfarçar um pouco as transições. Para isso eu costumo pegar e esmagar a ponta do meu pincel. Ela fica achatada. E com a pontinha das cerdas eu vou passando na transição nesse estado que está meio úmido, meio seco da tinta. E isso vai disfarçando as pinceladas anteriores que são mais bruscas. E é interessante quando eu estou trabalhando em uma área mais clara. Eu vim para uma mais escura e ela puxa um brilho. Eu vou sujando o pincel na área escura. Aí volto para a clara. Acabo sujando a clara com o pigmento da parte mais escura. E assim eu vou tentando homogeneizar. Só que eu não posso deixar completamente homogêneo senão eu perco o gradiente. Se eu deixar tudo no mesmo tom, toda brincadeira vai perder a graça. O legal aqui é que tem uma transição do escuro para o claro. Aqui eu posso pegar um pouco da tinta escura que ainda estava nesse pincel. Vou dar aquela esmagadinha. Fazer a transição. Esse escuro. Tirar a tinta. Muito bem. Esse exercício de degradê vocês podem repetir várias vezes até pegar o ponto certo entre a água e tinta. E quantas camadas de tinta é possível colocar uma sobre a outra. E tentar fazer com que o gradiente ele seja o mais suave possível entre o claro e o escuro. Tentando passar por vários tons intermediários. Agora eu vou começar a fazer. E também recomendo que vocês façam. Um sombreado básico de uma esfera e de um cilindro. Certo. Aqui está a minha esfera. Aqui está o meu cilindro. Eu vou começar colocando a parte de brilho. Vou colocar bem, bem, bem o pincel. A parte metálica costuma guardar bastante tinta. Por isso é bom encostar essa parte no papel toalha. Essa parte branca é a luz. É bom representar a luz. Aqui está a luz. E eu vou vir com essa mesma cor. Essa cor que eu não lembro seu nome. É um vermelho. Bem escurão. E vou pintar de escuro nessa parte que eu suponho ser a região da sombra. A região que está oposta daquele brilho que é a luz. Eu vou usar esse pincel que estava com o branco para misturar com essa tinta. Porque por um acaso eu fiz a tinta muito aguada. Essa tinta de sombra. Ela poderia ser mais... Menos aguada. Mas a primeira camada sendo aguada não é um problema. É até interessante. Só que é bom esperar secar para passar a próxima camada. Não é bom trabalhar com aguagem muito molhada. Eu vou tentar respeitar ao máximo os limites das bordas da figura geométrica. Eu estou usando um pincel que tem uma ponta bem feitinha. É bem interessante essa diferença. As pessoas não percebem muitas vezes que o desenho... Que a pintura está difícil de fazer detalhes. Mas o problema muitas vezes é a ponta do pincel. Se ela for muito rombuda, muito desgastada... É impossível fazer detalhes. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto